Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Medina Ferreira. A dica de hoje é muito fácil, rápido e prático de fazer. Essa tiarinha é feita com pompons. Olha só o resultado. Eu recebi uma encomenda, gostei do resultado e resolvi aqui gravar para vocês. E vamos lá para o passo a passo. Para fazer a tiara, você vai precisar de pompons, um arco, esse daqui eu já comprei todo encapadinho. A circunferência desse arco é 40 cm. Marquei aqui no centro e coloquei um alfinete. A partir do alfinete, para a pontinha da tiara, 20 cm. E deixei aqui o alfinete. Eu vou iniciar a colagem dos pompons aqui pelo centro. Eu vou fazer o seguinte, vou tirar aqui esse alfinete. Colocar aqui a cola quente. E vou pegar esse pompom e vou colar aqui no centro. Às vezes, acontece quando você compra o pompom, ele não vem, vem assim, ó. Com esses espaços. Não vem certinho. Eu faço o seguinte, eu posso pegar até dois e colocar aqui na palma da mão. E fazer esse movimento. Que ele vai ficar certinho. Já melhorou aqui, aqueles espacinhos que tinha. Esse daqui. Faço assim. Não aperto, só com esse movimento aqui. Veja como ficou. Ele já fica melhor, sem aqueles espaçozinhos. Veja aqui a posição do pompom. Coloca a cola quente. Aperte seguro. Finalizei aqui esse lado e vamos iniciar aqui no outro. Eu achei melhor estar colocando a cola quente na tiara e depois estar fazendo a aplicação do pompom. Aperte seguro. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tive aqui esse estilozinho de cola quente. No total, eu usei 15 pompons. Em cada pontinha vai ficar sete centímetros e meio. Vou verificar aqui o outro lado. Sete e meio. E esse é o resultado da tiara. Super fácil, rápido de fazer. E fica uma gracinha. Olha só. Até o próximo vídeo.